Equilíbrio e concentração. Foi assim que os jogadores do Unitri começaram os treinos depois de perderem a primeira partida pelo Novo Basquete Brasil no jogo contra a Liga Sorocabana. A gente foi lá sabendo que esse é um jogo difícil lá dentro de Sorocaba. A gente já teve a retrospectiva do ano passado, que fomos lá também, acabamos perdendo o jogo de vida perdido e começamos o jogo bem, começamos o jogo forte, primeiro tempo, acabamos tendo vantagem no placar. Mas voltando ao intervalo, o time parou, conseguimos fazer muita coisa e eles anularam o nosso jogo no ataque. Mas a derrota não desanimou os atletas. Para o Alap e o Vogruber, o jogo mostrou que a equipe ainda precisa de alguns ajustes. A gente teve algumas falhas já no jogo contra a Fortaleza e no jogo contra a Baru, que também ocorreram, ficou mais claro, acho, nesse jogo contra a Sorocaba, que a gente acabou perdendo, mas tem muita coisa pela frente, acho que a gente ainda tem essa semana inteira de trabalho aí, tem muitos jogos, acho que a gente pode, com certeza, buscar essa vitória que a gente perdeu fora. Por isso, o aquecimento começou com atividades físicas leves, para continuar mantendo o preparo da equipe, já que ainda tem muitos jogos pela frente. Nessa fase que a gente está do campeonato agora, a gente busca fazer um trabalho de força, a manutenção da força deles, e um trabalho de propriocepção e corpo para evitar alguns tipos de lesões. E quem não participou hoje do treino e vai desfalcar a equipe nas próximas partidas, é o pivô Leonardo, que sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo durante o jogo contra o Bauru. O Leo, infelizmente, teve um entorce de ligamento, então, assim, é quase certeza que esse ano ele não joga mais. Vamos fazer um trabalho com ele agora de fisioterapia, e provavelmente que ele volte para o meio de janeiro, para ele estar voltando às atividades. Já o armador Valtinho segue treinando forte para reintegrar a equipe. Ele completa seis meses fora de quadra e, há um mês, intensificou os ritmos de treino. É difícil você estar do lado de fora, tentar ajudar, tentar falar alguma coisa, um dia ou outro você consegue, mas, normalmente, assim, é mais complicado. Então, é esperar mesmo melhorar um pouco, para poder estar lá ajudando do jeito que a gente sabe que é dentro da quadra.